Primeiro que essa estrutura seguramente é uma estrutura de referência em âmbito nacional, não há outra deste nível, desta qualificação e me causa profundo encantamento verificar em loco uma estrutura como essa, porque é o SUS que a gente quer para as pessoas, é esse nível aqui que o cidadão brasileiro merece e isso está aqui próximo de nós. Como perspectivas, nós iniciaremos o mês de fevereiro com o nosso projeto pedagógico dos diversos cursos da área da saúde aqui na Casa Rosa, em parceria com os tantos lugares aqui de atendimento, cuidando das pessoas, fazendo formação de excelência e trazendo projetos ainda mais estruturantes para esse lugar. Estou muito certa de que ao término de 2022 estaremos aqui novamente, contando e relatando os resultados que obtivemos juntos no decorrer da trajetória de 2022, porque eu já visualizei a universidade aqui dentro. Nós teremos aqui, de primeira mão, seguramente, todos os cursos da área da saúde, todos eles terão espaço aqui dentro, a Casa abre as portas para que eles desenvolvam suas atividades aqui, então, desde medicina com ginecologia e obstetrícia, com toda a parte de oncologia, de saúde da mulher, a enfermagem, a fisioterapia, que tem espaços ótimos aqui, que precisa desse atendimento na reabilitação das mulheres, a nutrição com toda a parte de alimentação que é absolutamente necessária no acompanhamento do tratamento, a própria psicologia. Nós temos, inclusive, um programa de residência em saúde mental com mais de 15 residentes que podem estar aqui atuando junto a essas mulheres e também desenvolvendo outras atividades aqui, talvez até para outras populações, tendo em vista que a casa também tem a perspectiva de ter o atendimento ao homem, a saúde do homem. Curso de Direito, nós queremos ter aqui uma casa da cidadania, nós temos ali a loja, então, o nosso núcleo de empreendedorismo dos cursos de administração, contábil e ciências econômicas podem estar aqui atuando diretamente, ajudando a construir possibilidades de renda e receita para a própria casa, mas também desenvolvendo empreendedorismo nessas mulheres que precisam da sua independência financeira. Ou seja, a universidade estará a pleno aqui dentro.